Original dos bares Esse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Essa mina, ela tem uma pepeca canibal Essa mina, ela tem uma pepeca canibal No baileiro das casinhas, engoliu todo meu pau No baileiro das 17, engoliu todo meu pau Essa mina, ela tem uma pepeca canibal No baileiro das casinhas, engoliu todo meu pau No baileiro das 17, engoliu todo meu pau Aê piranha, deixa eu falar pra tu Aê piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Aê piranha, deixa eu falar pra tu Aê piranha, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Essa mina, ela tem uma pepeca canibal Essa mina, ela tem uma pepeca canibal No baileiro das casinhas, engoliu todo meu pau No baileiro das 17, engoliu todo meu pau Essa mina, ela tem uma pepeca canibal No baileiro das casinhas, engoliu todo meu pau No baileiro das 17, engoliu todo meu pau